Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu vim fazer o vídeo de comprinhas da viagem e eu vim mostrar os brinquedos que eu comprei na Disney e as roupinhas que eu comprei pra mora durante a viagem, na Target e em outros lugares então eu vou começar mostrando os brinquedos porque eu comprei muita coisa ó, o Olaf eu comprei na Target eu lembro que eu paguei acho que foi 20 dólares nele e ele fala, olha como ele é fofo, ele tem o nariz, dá pra puxar o nariz dá pra puxar a cabeça dele e dá pra puxar o corpo e ele fala várias coisinhas ela é muito fofa, eu quero deixar ele em cima da cama se a mora não destruir, vamos torcer bom, aí eu amo Minions, como vocês já sabem e aí eu queria comprar algum pra deixar em cima da mesa, enfeitando a mesa eu achei esse daqui, que ele lembra muito o senhor cabeça de batata porque você pode tirar os acessórios e trocar nesse daqui era um pacote, se eu não me engano, de 15 dólares e ele vinha com outras peças pra trocar então ele pode tanto ter esse visual de chapéu e bigode como ele pode ter esse visual aqui, ó eu vou trocar pra vocês verem como ele pode ter esse visual de festa de aniversário mas eu acho o outro muito mais fofo e tinha vários, tinha de bebê só que você escolhia um boneco com dois visuais assim, vinha já na caixinha e aí eu peguei esse que eu gostei mais que é do chapéuzinho fica fofo, fica parecendo um investigador e esse eu também comprei na Target assim como o Off, comprei no mesmo lugar bom, aí na loja da Disney eu fui no primeiro parque acho que foi no Hollywood Studios em uma das lojas da Disney, do parque eu comprei esse Mickey aqui pequeno e aí tinham vários tinha aqueles mickays nerds, sabe aqueles... tinham vários e eu comprei esse porque ele é branco com assinatura de vários personagens tem assinatura da Branca de Neve do Pato Donut, da Alice Ariel o que mais? do Pluto, da Minnie, do Mickey da Bela Dormecida bom, de vários não dá pra ver jeito e aí ele é branco com as orelhas e braços azuis e as assinaturas coloridas ele é muito fofo também pra deixar em cima da mesa aí, como eu amo, 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 amo amo, amo Frozen e amo a... oh meu Deus a Elsa, a princesa Elsa eu queria muito comprar e como vocês acompanharam dos vlogs da viagem eu não achava, não achava, não achava não achava nada da Elsa porque eles falaram que Frozen eles não estão dando conta da demanda de Frozen tem tanta gente querendo comprar que chega e já vai embora da loja então eu não achei nada além desses bonequinhos que é pro Infinity do Wii eu não sei o que porcaria é essa mas eu acho que é alguma coisa de colocar no controle sabe, sei lá eu não sei o que é mas enfim foi a única coisa que tinha uma bonequinha da Elsa eu acabei comprando um pacote que vinha a Elsa e a Anna e vêm esses negócios também do Infinity que eu não sei enfim custou 29 dólares com as duas bonequinhas eu achei caro mas como foi a única coisa da Elsa que eu achei pra comprar eu acabei comprando eu comprei numa loja da Disney também aí eu comprei os famosos Funkos eu e o Lu procuramos muito, 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 muito muito esses Funkos em tudo quanto é lugar mas onde a gente achou? a gente achou na... no All Greens no último dia no All Greens e a gente achou na Bars and Nubbles que é uma livraria uma papelaria de lá lá vende vários então vai procurando nas Bars and Nubbles tinha uma perto do Floridamont e aí lá a gente comprou na Bars and Nubbles custava uns 8 dólares cada bonequinho e tinha uma outra loja de brinquedo que vendia também que custava 14 dólares então eu comprei esse daqui que é o Mickey com... o Mickey de Fantasmic né esse aqui eu comprei de presente pra dar pra Nina aí eu comprei a Jasmine a princesa Jasmine do Aladdin que eu acho ela linda olha só o cabelo dela eu sempre achei ela linda muito fofa e é tudo pra deixar decorando a minha mesa assim sabe ou pra fazer quando for fazer foto de algum produto deixar os bonequinhos sempre por perto aí eu comprei a Hello Kitty e ela sujou de azul eu acho que porque tava no mesmo saco do chapéu do Fantasmic deu uma sujadinha aqui mas eu vou ver se eu consigo limpar depois senão vai ter que ficar assim chateado então tem a Hello Kitty aí tem a Sininho que é linda olha que fofa Sininho todos são cabeçudos esse é o brinquedo chamado Funko todos cabeçudinhos e aí tem aqui também que eu tô deixando já de decoração o Mickey e a Minnie então eu vou deixar eles juntos então tem esses dois aqui o Mickey tradicional e a Minnie bom esses são os meus brinquedos agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei pra Amora na viagem então lá eu fui numa loja que chama PetSmart que é uma é o Petco que é um pet shop de lá e aí eu comprei os sapatinhos pra Amora eu já até postei vídeo dela no Insta com esses sapatinhos eu comprei mais pra tirar foto mesmo porque quando snow também uma vez eu comprei esses sapatinhos quando snow era menor não fica o cachorro arranca até voando o cachorro arranca quando ele anda cá e acaba incomodando assim o cachorro mas pra quando você for andar com o cachorro no sol no asfalto quente é bom pra proteger as patinhas mas eu coloquei na Amora e ela fica andando toda torta toda engraçada então eu vou acabar nem usando mas deu pra tirar foto fazer um videozinho dela Amora andando de sapatinho vamos vem aqui custou 20 dólares esses 4 quer dizer tem 3 aqui no meu dedo porque um acabou de voar as 4 patinhas e aí tinha rosa tinha preto de florzinha tinha várias diferentes aí nesse mesmo pet shop eu comprei 3 roupinhas eu comprei essa daqui de 14 dólares que é como se fosse um vestidinho vermelho com flores brancas olha só parece vestido de boneca vestido de criança então eu vou guardar esse aqui pro verão pra ela usar no verão esse vestidinho aí teve a minha roupa favorita porque é verde água claro e custou 14 dólares pra usar agora no inverno aqui no Brasil é como se fosse uma como chama um tricô verde água ele tem um babadinho embaixo e ele tem pedras aqui olha que coisa deixa eu tirar essa etiqueta daqui olha que coisa mais chique cheia de pedras gente cheia de pedrinhas aqui então vai ficar lindo na hora agora no inverno e tem também esse daqui que também é um tricô que custou a mesma coisa todos são 15 dólares e ele é rosa com bolinhas brancas e uma listra verde olha só e aí tem uma gola mais alta olha que fofo e ele todo estica aqui assim então ele é muito fofo também tudo pro inverno aí vocês já viram no vídeo de nos vlogs na Ross eu comprei esse vestidinho aqui de 5 dólares que é um vestido rosa com uma caveira e um lacinho ó que coisa mais graciosa também pro verão né e esse biquininho gente eu não resisti esse biquini custou acho que foi esse biquini custou 10 dólares foi mais caro mas eu precisava comprar isso gente eu achei a coisa mais fofa mas também é só pro verão tem a parte de cima ó é um top e aí é separado a saia que eles estão presos aqui no papel pra não perder então tem o maiozinho né a parte de cima e a sainha e junto com o biquini veio que eu vou postar logo logo uma foto no insta da Amora que é a Amora da Fabio insta pra quem não segue olha só veio esse como chama isso aqui aqueles bonezinhos de praia não lembro como chama mas aqueles bonezinhos de praia que é só a parte da frente né não tem o boné e esse óculos olha que coisa mais gostosa pra colocar nela eu já tirei foto dela com isso daqui sem o biquini ainda não coloquei o biquini mas ficou muito engraçado eu coloquei como minha tela de fundo do celular sabe que é aquela foto que você olha e você não consegue não rir de tão fofa tão engraçada que ficou bom então essas foram as minhas comprinhas de brinquedos e de roupinhas e acessórios para a Amora espero que vocês tenham gostado até os próximos vídeos ainda tem mais vídeos de comprinhas pela frente beijinhos tchau